Vambora, galera. Começou. Jogo 3. Vamos lá, vamos lá. Trash muito importante aqui, hein, velho? Tem que ver aqui que vai ficar open aí. Skarner, Ione, Jax. Próprio Silas, né? Do Zeca. Pô, imagina o Mundial. Tipo, hoje, agora, é HLA contra Bilibili, Fearless Draft. Não ia ser muito hype? Pô, insano, mano, insano. Fearless deixa o jogo muito mais legal de existir. Esse é muito hype, mano. Só que o client do LoL não tá preparado pra Fearless, né? Eu acho que a Riot tem que criar, tipo assim, o tournament draft tem que ter o Fearless Draft, tá ligado? Sim. Pra automaticamente ir removendo os campeões da fila ali. Sim. Não confunde muito, velho. Nas finais do Academy e na Copa Américas que teve, né? Que foi Fearless, tudo. Eles deram um close, dava um close no PC dos jogadores e aparecia, tipo, o cliente no meio. E daí tinha várias imagens dos campeões que foram jogadas, tipo, nos jogos passados, tipo, no monitor mesmo, sabe? Do lado. Ah, mas eu acho que não aparecer na tela é melhor do que ter ali bloqueado na esquerda, tá ligado? Acho que nem você nem ter cogitado o campeão ali é melhor, mano. Tipo, tirar do cliente mesmo, tá ligado? Você jogou, não aparece mais. Uh, o Draft, guys. Roubaram o Silas do Zeca. Legal, legal. Chamou o Comit Up, chamou o Comit Up. Não, Seijoane e Ary não existe. Uou. Chamou o Comit Up, mano. Não, mas não vai pegar a Ary em cima de Silas, não, né? Pegou, pegou. Chamou o Comit Up, chamou o Comit Up. Eu não gosto dessa Ary, vim. É o Chum que vai jogar com ela, né? Ó, o Zeca vai respondendo a volta de arco. Nossa, o Vole é o Rio. Não, ele tá mostrando o Vole todo... É. Toda hora. Acho que ele só tá brincando, só. Né? Nossa, pegar o Vole aqui, ó. Ele tá brincando, né? Nossa, uma loucura. Tem pop, tem pop. Ah, tá. Nock, não gosto. Nock, velho. Nock mesmo, velho? Cara, juro por Deus, se o On pegar a Brawn aqui, acabou o jogo, não? Contra a Jax e o Nock e a Ary. Não é só pegar a Brawn e acabou. Pega a Brawn, bane Kai'Sa e... Mais alguma coisa, tá ligado? GG. Ó lá. Não, não tem por que não pegar a Brawn, irmão. Não tem por que não pegar a Brawn. É pegar a NARG. Não, velho. Isso. Pra mim, o que... O jogo passado, o MVP do early game, por assim dizer, foi o Shun. Porque ele deu três ganks seguidos no B. Três ganks seguidos no Jogu. A ESA? Ele esmagou o top side. Nesse caso, eu vou ter que falar. A ESA e o quê de bando? Não é nada que tá... O Jax tá tão roubado a ponto de não ter nada pra jogar além de NAR, velho. Coitado, menino. Não, quer dizer... Por que ganha de Jax, top? Ele foi buscar muito além, cara. Enem. Singed. Nossa, mano. Ainda mais sendo o Shun aqui. Nossa senhora, velho. Seria muito bom garantir esse Brawn. Depois pega um engage no top. Alguma matchup que fica de boa contra a Jax. Tipo, malfight, Orn, sei lá. E pega uma kindred do Shun que é mono kindred e é absurdo contra a Noc, velho. E é muito bom com o Brawn, velho. Ele só tá rindo pra caralho. Caramba. Ela tá animadão, velho. Ela tá felizão, mano. Oxe, passou o Brawn. Passou o Brawn. Passou o Brawn? Agora que eu queria se banir a Renata e não baniram o Brawn. Banir o Twitch, cara. Do Viper, TGT, velho. Oxe. Não é pro resto chegar com esse Brawn, sabe? Ah, o Elk foi... Não, o Hakan. Nossa, esse Hakan? Mano, acho que não tinha como ser uma NPR, velho. Era impossível ser. Aqui eu vou absorver, mano. Porque isso aqui, ele... Vai contra tudo que eu sei de LoL. Aqui é a hora de eu ficar quieto e absorver, mano. Vamos aprender. Vocês falaram que o Shun ia jogar de Ashe? Eu acreditei, velho. Desculpa, Pedro. Eddie. Nossa, aqui é o momento perfeito pra ir a desistir. Não, ele tá mostrando só. Eddie, mano. Vixe, que triste. Vai ser uma regra. Tá parecendo o Firless mesmo, né? Tá legal. Tá indo pra uns bagulhos aqui que, nossa senhora, velho. Cara, Ashe e Hakan, velho. O de Wukong aqui. Wukong é legal. Cara, bom draft e a bilibilha, mano. Bom draft e a bilibilha, não? Vou andar humilde aqui. Eu gosto de Ashe e o Wukong. Acho que se complementa bem. Essa Ashe aí vai ser um saco de gold pro Nokia, né? Tem. Tem brown. Nossa, guys. O Wukong no time da bilibilha completando a composição. E essas areias? Areias já apareceu em algum jogo do Mundial? Acho que ainda não. Primeira vez agora. Tá aí, mano. First time, então. Cara, tudo vai depender dessa matchup do top aí, não? Tipo, quem sai na frente vai criar uma vantagem bem boa no jogo. Ah, que é um spoiler, Isa. Bilibili vai ser na frente. O Bim. Ah, o Bim. Não, o Bim vai ser na frente, né? Do Dora. É, é. O Dora vai ser atrás. Vamos colocar assim. Tá. É, mano. O draft aqui ficou legal. Os dois times tem um bom draft, tá ligado? É muito bom aquele caso. display, velho. Que fofo, cara. Olá. Mostra ele. Eu quero ver ele. Ah! Esse jogo aqui vai ser loucura. Vamos ver se vai ter swap, né? Acho que o swap muda muito, né? O jogo também, não? Você sente isso? Sim. Swap é bom pro Jackson. Mas o cara tá jogando bem com esse swap do NAR também, não? Tipo, ele pega esses SP junto. Mas o NAR tá infiltrado aqui com o E dele. Pegou o DLite. Abre o W, DLite. Abre o W, DLite. O level 1 mais forte por causa desses swaps acaba contando bastante também. Vai rolar. Vai ter de novo, né? Vai rolar a festa. Vai rolar. Abre o W, DLite. Ué, o DLite não... Ai! Eles vão dar match? Como é que é? Cara, eu acho que os dois bots aí vai ficar top, mano. Vai ser isso mesmo. É, é. Só que o DLite já tá bot. O BIM já tá bot. Ele vai ter que dar TP. O DLite já tá bot. O DLite vai ter que dar TP. O DLite vai ter que dar TP. Ué, vai andando. Vai andando, boa. Ah, Tepô, Tepô. Tepô. Logizinha. Nossa, uou. Caralho. Ei, tá ruim a lane, hein? Tá ruim demais, mano. Eu tô achando que o Viper não vai farmar, não. Psss, mano. E o Doran já perdeu TP, né? Ele já começou atrás, Gold. Sim, sim. Cara. Então, Zequinha. É isso que a gente tava pedindo, tá ligado? Mano, os caras vão suapar. Dá match. Pô, se os caras tão fugindo da lane de Ashe, dá match, mano. Segue os caras, vai no top. Mais uma vez, a HLE vai começar... Seve o cara na lane. Ó, Falcão do Cranho do Lendo, Zezinha. É, essa do top... Ah lá, ah lá. Eu, eu, né? É agora. Ah, ele não sabia? Não. Ah, igual, pô, não? Espelhado? Tem posição diferente, né? Por conta do mapa. Cara, o... Estatisticamente, o Jax do Doran é o melhor campeão dele. Mas é mesmo. Ah. Toma, toma. Toma, Zequinha. O Doran, ele tem que arranjar o próprio reset, já que ele não tem TP. Ele consegue, né? O Jax puxa o NAR no começo. É, perde vida, né? Perde vida e puxa. Mano, eu não sei se é assim ainda, mas antigamente essa match aí, se o Jax ficar pulando na cabeça do NAR, não tem muito que o NAR faça no começo, não. É, no começo, não. Aí depois começa a zedar. Quando, Ezinha? Level 9, bota de aço. É isso. Olha lá. Sabe muito. Toma, toma. Olha, essa troca aí deu pro Bim jogar legal, porque os dois são revestidos. Muito bom contra a Jax. Pô, ele tá pegando bastante grasp, não? Bim. Uhum. Agora ele tem que dar recall, conseguir o próprio back. E é isso. Ah. Selecionar pra poder... Parece que o Bim dá muito space, né, mano? Ele e o Zeus, mano. Eles são os dois só planos que mais forçam a mecânica. Aparecer com o On e com o Shun, tentando ganhar um pouquinho de espaço. Eles vão de cara com o Delight, obrigam ele a dar uma recuada... Esse emote do Tim é maravilhoso. Dá umas pancadas ali pra cima do On. É briga de suporte, amigão. É sangue nos olhos. O Delight falou que não vai recuar, amigo. Toma, toma. Ó, o professor tá gritando aí agora, tá ligado? Pô, expulsou o cara do rio, ele tá gritando. Sai do meu rio. Ai. Tudo lascado, Viper, mano. Coitado. A minha tia foi muito ingrata contra a Ashe. No começo, né? A dos seis ela vira, mas... Vai, tá pra matar aqui? Ele vai pra cima do Delight, mas fica isolado. O chume chegou. Com um barão legal. Mas só é. Nossa. E agora? Merda, volta, né? Olha a volta. Olha o slow da Ashe. Tem. Tem. É flash pra cá, vai pra lá. Ó. Tem que fugir, tem que voltar aí. Enquanto a mini vir. O Ashe é muito pro pinzinho, né? Sair da Ashe é difícil, não? É foda. Não, não, não. Eu vou nem reclamar da Ashe. Eu vou reclamar da velocidade de aproximação, mano. Essa runa... Eu não sei se faz muito sentido ela existir. É, foi feito pra Ashe, né? Não, ela é feita pra alguns campeões muito seletos, tipo Ashe, Tankente e outros são inúteis. Mundo também é bom. O Dirk, isso daí também é bem roubado, né? Olaf. Olaf, o Dirk, Ashe, TK. E é isso. É, na Azul dá pra pegar dependendo. Nossa, pra Senna é bom também, pergunte. É, pra Senna é bem roubado. Então, como a gente tá vendo, ele tá saindo... Nossa, o Skarner é bom com ele, Miley. O Skarner tem slow no Q no W. Ah, mas o Skarner não usa. Ele usa? Não dá pra usar, mano. Você usa verde, secundária branca, né? Você pega a bota, essa porcaria. Mas cooldown pra flash também é bom, né? Pra você dar flash ult. Ah, então. Que Vayne, guys. Só funciona se a Vayne tiver de red, né? E a Vayne nem precisa de move speed. Ela já tem muito move speed no kit. Tem muita mobilidade. Ah, o Noc que pegou as larvas, mano? Eita! Mas aí foi Ghost do Viper, não foi não? Foi Ghost ali, mano. Vipte! Se eu tô fazendo live ali, eu tava chorando que era Ghost. Desse nível 6, a Bili Bili, eu até achei que eles poderiam comprar essa briga, mas eles não estavam no posicionamento. Eu achei antes de se desenhar a jogada, né? Antes de se desenhar essa situação toda. O Interlight, o On, estão se tampando. Cara, eu acho que o jogo tá bom pra Bili Bili. Também acho, velho. O Bip do Skull dá uma farmadinha ali, velho. Esse Noc aí, não sei não, velho. Noc é bem perdedor, não? Ah, eu não gosto de Noc sem Oriana ou Aurora. São os únicos dois Champions que dá pra jogar, na minha opinião. No máximo um Galho, tá ligado? O Galho tá tendo sucesso, Gooch. Os caras tão jogando. É, eu só não acho sinérgico, não sei, velho. É, o Gate top, vai pegar 6. Vai ligar. Cara, o Noc tá subindo. Ah, ele também tá subindo, guys. Por que que eles tão comprando? 2v4? 2v4, não? Ah, eu tô indo pra aquela área, Bili Bili tenta escapar. Ih, guarda os dois. Ah, eu tô indo pra vocês. Ah, eu tô indo pra vocês. Ah, eu tô indo pra vocês. Ah, eu tô indo pra vocês na jogada da guys. Posso falar? Oh, let's go. Não, 7 minutos você vai falar? Mano, é o Viper de zere, é o Viper de zere, mano. Eu quero falar. Não, mas eu... Não, o jogo é jogado, pô. O jogo é jogado. Falho por sua conta e risco. Vou esperar, então. Vou esperar. Assim, deu uma aliviada, tá ligado? Na zere. Mas, tipo assim, olha o... Olha o Binho aí, ó. Olha o seu Doran aí, ó. Que isso, velho? Que isso? É duas plates no bot mesmo? É, olha o seu Doran aí, ó. Olha o seu Doran. Mano! É perfeitamente balanceado, né, Zinho? É o Thanos, velho. De um lado tem o Viper pegando o kill, do outro tem o Doran mamando. Cara, essa matchup não é assim nunca na vida, pô. Do NAR pegar duas vezes... Um pouco que nem apareceu. Sete minutos, cara. Sim. Tá de brincadeira, Doran, seu bagre. Pô, é tudo, né? Não, o Doran não tem nenhuma pessoa no mundo pra defender, né? Pelo amor de Jesus. Não tem uma pessoa que fala, eu sou fã do Doran. Pelo amor de Deus, velho. Tch, olha o coach. Olha, eu tô puto, hein, mano? Eu não tô feliz, não. Vai ter a pênalti, desculpa. Olha, o time da HLE... Eu... Não, não é eu, guys. Você tem que escrever. Eu sou fã do Doran. É preferência do HLE, Dora. Do HLE, Dora. Você tem que falar assim, senão eu não acredito. Um posicionamento melhor dentro do mapa. E a gente tá falando de scaling, de potencial, dessa Zeri... Quem escala mais aqui, vocês acham, guys? Zeri. Zeri, Jax. A Zeri com o PC também. A Zeri em cima da Ashe escala bem mais. É, eu acho que a Ashe não bate esse jogo, velho, por causa do Nock, mano. É difícil dar a cara, mano. Ela tem que esperar a ult do Nock pra poder dar a cara, senão ela também cai, eu acho. Nock, Yari. Eee! Deu Bilibili. Quem que foi? Quem que foi? Pirucho olha pra um lado, olha pro outro, parece que tá chamando alguém. Vamos ver se aí... Não foram os junglers. Tá, no Pix. Deu Bilibili. Deu Bilibili. Da Bilibili. Não tem nem contestação. Vamos ver, fica de olho aí, guys, quem pausou, mano. Quem tá falando é quem pausou. Ah, foi a Bilibili, pô. Mano, tem ninguém ali. Olha o tanto de bebida ali, cara. Mano, tanta coisa na mesa, cara. Olha o Dora falando com o juiz. Ah, é o Dora. Ô, então... Minha torre tá caindo sozinha, mano. É. O juiz, minha torre tá bugada. O cara tá tirando o gold do bolso, o juiz, me ajuda. O coach falou que a match é pera de boa, velho. Não tá sendo. Ih, derrubou coisa? Derrubou a cara. Derrubou, derrubou. Mula, mula. Ele derrubou a água? Foi isso? Essa camisa da Galia é linda, mano. Muito melhor do que aquela horrível laranja, né? Sim. Mas a gente gosta da cor laranja, tá? Cabum. Gostamos bastante. Se vocês tiverem interesse em patrocinar o IDL, estamos aqui. Beleza. É que o tom de laranja de vocês é muito mais legal, né? Sim, isso. Laranja presente, né? Não, obrigado. Chet, imagina Ilha da Cabum, vocês com cupom de desconto 15% pra fazer o PC. É muito mais fácil. 30. 30, 30, 30. 30 por cento. Cabum das lendas. Não. Lendas primeiro. Cabum depois. Lendas da Cabum? 40 por cento não se fala mais nisso. Acordo. Acordo é foda. Obviamente. Acordo é um emote foda. O pior é que quando eu era da Cabum, a gente tinha... Não sei se todo mundo tinha, mas o Ranger tinha, mano. Eu tinha acesso de um pessoal do e-commerce que me mandava... Tipo assim, eu queria comprar uma coisa. Eles me mandavam um link do boleto com descontaço, mano. Era muito Ranger, mano. Era tipo a prensa de custo, né, mano? Acho que o Dud já falou sobre isso. Era bem mais barato. E tipo assim, a Cabum já é bem barata, né? 13 copos em cima da mesa. Né? Bom, vamos ver a situação. Tu que é rico. Não é ad, guys. É só você estacar no Google, clicar em Shopping e vai aparecer os preços, mano. E essa larvinha aqui? Ó. Os caras se enfiaram aí. Nossa, o Pinot pegar um. O Zeca tem TP. Olha o Pinot, tem ult, duas larvas. De graça pra BLG. Ah, quatro pra dois. Quatro. Tá ótimo. É, de quatro suave. Quatro já faz nascer o menininho, gente. Eita. Larva de quatro já faz nascer o menininho, o MyLin. Ficou estranho. É. Embedam o MyLin, falei. My bad, my bad. Se não tá pronto pra contestar, peraí. A gente tem que voltar no jogo e virar que já era tarde demais. Bom, quatro... Quatro batilavas pro time da GLE. E bom, vai ajudar um pouquinho nesses... Não era cinco? Mudaram faz tempo. Agora quatro. Quando ele vai começar a aparecer, principalmente... Aí pra nascer dois ainda é seis. Que ainda vai demorar. Eu gostei da mudança de... De um pra dois, né? Pra, tipo... Porque não dá pro cara ser safado, esmaitar uma larva e sair correndo, tá ligado? Tá. Mas tava rolando bastante isso, né? Tá, velho. Brincadeira. Que um agora tá fraco, coach? Não, é que antes se você roubasse uma larva de cada respawn, ou, sei lá, duas do primeiro, o cara já não tinha o bônus. Ah, entendi, entendi, entendi. Ele não tinha que lutar, não tinha que contestar nada. É, não tinha que lutar, aí... Larva não era tão forte. Isso aqui, tipo, dá mais dinâmica no early game. Pode crer. Dois, entendi. Ó, o dragão tá disponível, dois top laners tem teleporte. O Shun vai chegar atrasado. Mas será que ele tem 30 já? Nossa, ele tá muito forte. Não, ele tem 30, velho. Ei. Mas vai chegar atrasado, né? Chega tempo, chega tempo. Não chega, não chega. Chega nada. O Kong de Trinity é bravão, mano. Normalmente o pessoal vai ser o dividido. Eu vi os dois. Eu acho que Fugora dá mais dano. Exatamente. Com certeza. Só que é mais caro. E te dá menos sustain, né? Nas fights, nos scurvish. Eu sou fã, eu sou fã de fazer os dois, mano. Mas eu sou o cara que faz eclipse pra todo boneco AD, né? Tô de Jarvan, tô de licinho, faço, tipo, dano o primeiro sempre. Tinha bem paradinho, né? Tô no momento. Cederam um pouco de segurança nesse dragão pra ter tempo pra frente no mapa, né? Foi uma escolha que a própria HLE fez e se pagou esse risco. Então só isso, porque faltam cinco segundinhos pro Aralto e a HLE já tá posicionada. Ele vai ter que entrar na visão adversária se eles quiserem essa briga. Mas o primeiro jogo foi assim também. Aqui, o primeiro jogo, a HLE tava estompando, né? Tipo, controlando. Zequinhas, que dano, meu filho. O Bilibili não tá querendo comprar essas lutas, né? Tempendo o Doron do bot. Eu acho que a... Doron, até pra bot, meu filho. É um gap de Ghost Top. É. Tá esquisito isso aí. Bim é foda. Bim é bau. Giga Bim? Bim é foda. Porque o Echo tava bem atrás também, né? É difícil de lutar. Tava no topside, então eles... Não tinham o que ter... Não dá aquela roubadinha. Nossa, os caras só lutam em objetivo mesmo, né, mano? Sim. Sim. É porque é Noc e Ari, né? Não pode gastar cooldown à toa, né? Ult do Noc e tal. Nem do Wukong. É normal. Aralto ou bot, o bot caindo. Pô, mas o top também cai, não? Quem pega no FB? E o Noir pega? Ah, não pega. Não, o bot já pegou. Aralto, né? Uhum. Mas o E é gol de solo pro Bim, né? Tá ligado? Tá, vai, vai. O de Daesh. Bateu o Corsa. Nossa, não tem outra night. Vai ter luta aqui, pô. Vai dar os TPs, dos tops. Nossa, chegou o Haku. O Zeca saiu bem. Zeca saiu bem. Nossa, o Knight tá free. O Knight tá free, velho. O Knight matou, mas morreu. O Bim vai ter mega. Morreu? O Bim, Bim, Bim. Não morreu. Morreu. O Bim, toma. Olha o Bim, cara. O Bim só é humano. Cara, o Bim é muito bom, velho. Um noob ali, guys. Nossa. Um noob de nada. Ele ia flechar e ele ia tentar acertar o quê? Só que o Bim não, mano. Ele sabe, porra, é o fucking Viper. Eu flecho do E e não tem escapatória. Sim. Ele já tá pesando lá na frente, né? É. Guys, 2k de gold no Bim. 50 de farm. Nossa. 2k já, mano. Que velho. Que bonita, né? Ó. Tem não, hein, mano. Pelo andar da carruagem, essa série tá começando a achar que vai dar BLG, velho. É, tô falando. Mano, a gente avisou, velho. Bilibili não é ruim, mano. Eles não são pouca bosta, guys. Mas é jogado. Mas não, tá sendo muito jogado, pô. O Bim pegou duas coisas, mano. É o verdadeiro 50-50. Ah, tem uma criança ali, velho. Olha o tanto de gente ali, velho. A equipe da Bilibili conseguiu a vantagem, né? Eles passaram na frente do Ouro. Essa resposta deles foi incrível mais a mão a lá. Você vai ter Drake daqui a um minuto. A Zery não tem nenhuma Summler. Arrow. Pega. Uuuuh, Pelé. Uuuuh. É o que tá online, mano, com essas arrows, cara. A segunda arrow dele insana, tá? Insana. Ah. É esse, então. Loco. Ah, mas dá pra cobrar a torre. É, dá pra ir parando o B dos caras, né? É, dá nada, velho. É só dragão aqui, guys. 30 segundos. O On chegou, o On chegou, mas aí é perigoso. Parou o B do Doran. Cara, eu gosto muito disso que a BLG tá fazendo, tá? O B dele não, né? Pode jogar... Pode jogar... Puxar o Wave? Sim, e tipo assim, você jogar do lado oposto do objetivo que tá nascendo em breve, você traz muita pressão pro time inimigo e dificulta ele de tomar uma boa decisão, velho. Sim. Ainda assim, continua na frente. A diferença de ouro não é grande. Tá muito na execução ainda. Nossa, mano. Tá louco. De novo, o B do Doran. O convite também tá bem forte aí, né? Vale pena lembrar de duas paradas. A Roma Life tem a vantagem do late game. Cara, que macro bem jogado aqui da BLG, cara. Tem que ficar criando. Tem que ficar criando desse jeito. Com o Night, Shun e... Essa fight aqui pode ser a fight do jogo, tá? Seria a possibilidade de gameplay que eles iam fazer. Vamos ver qual o ult que o Night vai pegar. Vamos ver qual o ult vai ser o do Night, mas... O Zeca fechou. O Zeca tá muito forte, guys. Zeca fechou o Leandre. Fechou o Leandre. Vamos ver qual vai ser a ult do Night. Ó, a Ashe vai ter ult agora. Pegou do Zeca. A Ari. Nazely tá sem summoner ainda pra fightar isso aqui. Nossa, mas a Gaeli, como é que entra nisso aí, cara? Porra, aí o Doran. XDD, Doran. XDD. XDD. Acabou, acabou. Acabou, acabou. 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 Nossa! Caralho, passeio, mano. Passeio, passeio. Mano, é um top colosmos dessa série, tá? Vai roubar. Insano. Tem umas pessoas aí que estão acreditando bastante nessa HLE, se vocês me entendem. Sim. É. Ufa! Não sou eu. Ufa! Não sou eu, ufa! O Ilha das Lendas estava bem parcial quanto a isso. A gente vai atrás de Billy Billy, só tá dando eles nas fights em contra seguros. Vão tentar o pick-off. O Pinuit vai tentar o pick-off em cima do Night. O TP. O Pinuit pra cima do Night. Eles vão se posicionando. O Night vai tomar agora o terror. Ótimo, filho. Nossa, chat down, chat down pros Zequinhas. Ah não, pros Pinuit mesmo. É, você pôr o amendoim É duto, tá? Mas dito isso, gente, tá jogado ainda, tá? Tá sendo jogado? Tá sendo jogado Só que o Bean na frente complica muito Tanto que é só ele, gente Olha ali o gráfico de ouro, só ele Mano, mas é que tipo assim, não é só ele, né? Sabe o que é o foda do Bean? Ele não é aquele player egoísta, tá ligado, mano? Ele vem pra fight todo jogo Ele vem e transfere a pressão dele Ele cria jogadas, tá ligado? Ele é bom, véi Ele fighta quando tem que fightar Joga side quando tem que jogar Flanca quando tem que flancar Faz front quando tem que fazer Tipo, ele é... Mano, o top mais completo do SPA, véi Ele é muito bom Ele é muito bom, véi Ele e o Zeus é pau a pau, véi Bom Eu tô contigo nessa, tá? Acho que tipo, o Zeus e o Bean ali É tier S, né? O mundo e o resto é tipo tier A, tá ligado? Mano, sabe quem que o Bean lembra muito, mano? Um top laner muito bom que jogava antigamente Rookie Não, o Rookie não O T-Shine Ranger da bigode, mano Vai se foder, velho E é graça, mas beleza Olha o Elk fingindo que é ruim Sem flash Fiju demais, não? É, olha a bota da GLE Caramba, sai Nossa, a Viper só morreu, mano Nossa, olha o Knight, mano O Knight também é outro que é bem esquisitinho, né? De bom Galera, acho que não vai dar não, hein, véi Sim, sim O Elk fingiu até bem demais, né? Sai do fake Joaquim Phoenix Esse é não, o Coringa que morreu? É, ele não morreu Não, foi o Heath Ledger que morreu Ah, MB Cara, isso que é o Gault da atuação Coringa que morreu Da atuação De todos? Robert De Niro Pera, moderno Mais antigo O Gault O Pelé da atuação, mano Minerva Minerva Talvez Daniel Day-Lewis Al Pacino É que de nome é foda, cara Vocês tem que falar os personagens famosos Dos filmes famosos, tá ligado? Jim Carreyzinha Foda, o cara é foda Adam Sandler Hazel Washington é Esses caras de comédia, né? Esses caras de comédia Morgan Freeman Morgan Freeman é foda Morgan Freeman Ah, tô ligado É o velhinho, né? O Night E o On É Meryl Streep também Meryl Streep É da Bobozona? Meryl Streep Meryl Streep também God Não, é da Bobozona? A Doctor Dolero Verdade A Meryl Streep é guata demais, mano Nossa, ela é insana Mas é que assim Os atores velhos Eles são muito zica, mano E o Jack Chan Jack Chan é pica também, não? Não Como não? Ele é pica Como assim, não? Não, ele é pica Mas não tem comparação A atuação dele Ele com os outros Tá de brincadeira? Calma aí Mas o Jack Chan tem o seu valor, mano Porque ele era o cara Que ele fazia as coreografias dele Ele fazia todo o acting Todos os stunts lá O dublê Tipo, ele não tinha dublê, tá ligado? Não, beleza Ele é muito foda, guys Mas como ator Isso é impossível? Não, é diferente É a hora do rush Olha, o O que que tomou ele? Não tem dublê, né? Não tem dublê Os caras que fazem ele tudo Não, é diferente, guys Um ator É que o Jack Chan Ele é mais pra comédia, né? A ação É diferente, mano Se for assim Você não vai botar o Jim Carrey, então? Porque ele só faz comédia Não, pra mim O gold dos atores Ele tem que, tipo, mano Conseguir passar a emoção Mano, do jeito que Mano, é diferente, velho Tá ligado? Que nem o Joaquim O Joaquim Fênix, por exemplo Ele fez o Coringa Mano, é bizarro a emoção Que ele passa no filme lá no 1, né? O 2 é uma merda, né? Tudo bem É tipo assim O Adam Sander Faz todo mundo rir Rir, não é melhor? Que ficar triste? Mano, é A gente precisa da tristeza também, assim Não, particularmente Não tem como um ator de comédia Que faz só comédia Ser o gold da atuação pra mim, mano Tá Vamos ver a fight do jogo, então Nossa, mas a BLG tá muito na frente, velho Será que tá mesmo, velho? Posicionamento dele Não, é que, tipo Olha o Bim O Bim com 3 itens Ele entra Ele entra no Hill Quem que vai tirar ele daí? Tá ligado? Quem que vai tirar ele? Ninguém mata Tiraram, tiraram E tiraram Ah, é Não, mas calma aí Calma aí, eles só estão beitando os caras E dando um chute Olha lá, olha Olha o engage Olha o engage Vira neles, vira neles Ah, aí acabou Tá louco, vem, cara Não, mas o Welsky, ele tá Na moral O Zeka Que porra, o Zeka tinha flash, mano A flash, a flash O Elk tá bem mesmo Mas relaxa, galera É o sniper chinês O Zeka é melhor que o Tio Calma Tio E o Zeka é o Zeka Só não vai ser esse domingo Porque os caras caíram contra a porra da FlyQuest do NA Merecidos Formato justo 3 a 0 Tem que cair contra a FlyQuest, mano. Formato justo. Da doce, tem salgada. Você pode escolher. Quem que a gente pega, gente? A gente venceu da FlyQuest. Quem que eles pegam depois? Eles pegam o T1 ou o Top Sports. Ai! T1, né? T1. É o bagulho que foi escondido. Resinha, pode esperar. A sua hora vai chegar. O bagulho vai ficar esquisito pra gente ir daí, mano. E se o Tiovi pacotar o Velho na porrada, Maylin? Vai ter o MB do Maylin? Se o Tiovi pacotar o Velho na porrada? É. Vai ter que ter o MB. Máximo respeito. Máximo respeito, guys. Aí eu e todo mundo aí que defende o Faker e ataca o Tiovi aí, a gente vai pedir my bad. Não, mas eu defendo o Tiovi e não ataco o Faker. Não precisa ser um contra o outro. É competição, Gault. Um só ganha. Não pode gostar de duas pessoas. Não, mas o Faker vai continuar sendo o Gault. Não, sim. O Gault só tem dois, mano. Eu e o Faker. Gault. Precisa sim. Só um pode ser top 1. Gault, você tem na sua cabeça que se você nascesse na Coreia, você seria o Faker? E não o Faker seria o Faker? Acho que tem um pouco disso, mano. É, né? Eu sou um cara bem confiante, mano, na minha capacidade, velho. Se eu treinasse em alto nível a minha vida inteira, provavelmente eu seria um dos melhores da história, velho. Tá lá. Foda é jogar a carreira inteira contra... É foda, né? Pode falar, Gault. Eu sei quem você ia falar, tá? Pode falar, Gault. Não, tá de boa. Eu sei quem você ia falar. Guys, imagina você nascer com o talento do Cristiano Ronaldo e jogar a vida inteira a Série D do Brasileirão. É foda, mano. Como é que você vai ficar bom? Tá ligado? Tá. Tentando eliminar alguém... Pegaram o Chum, ou será que o Chum que pegou o Zeca? Não, tá tudo bem. Cense, tá. Não vai acontecer nada, na real. Deixa eu ver, né, Faker? Não chegou ninguém no fim das contas. Segue aí, Faker, pra tua ideia. A parada é... Pino e Zeca. Quem é o alvo pra eles irem? É, mas tem essa parada do meio mesmo, mano. É foda. Mas é complicado pra esse Nokia e Ari funcionar também nesse late game. Não tem um alvo que você fala assim, pô, beleza. Se eles conseguirem pegar aqui... A Zery tá com três itens, rapaziada. O que isso significa? Tem jogo. Não tá perdido, guys. O Bin tá indo pro quarto, enquanto o Dóra ainda não tá nem no terceiro? Tá. Mas... Não, o Bin tá indo pro quarto, enquanto o Dóra tá indo pra sala? Aí não faz sentido, né, Marlin? Caraca, mas o Zeca não tá jogando legal com esse maguinho, né, velho? Também... É a segunda vez que ele tá de Ari, né? Foi Silas, Ari, Ari. É, esse Silas aí tá power pick nessa série, hein, mano? Tô de louco. O Silas não perdeu ainda? Ah, perdeu o segundo jogo, o Zeca, eu não lembro. Não, o segundo jogo não teve Silas, tava banido. Ah, aí, ó. Era Ione contra Ari. Eu gosto muito quando a série foge do meta e vira, tipo, o próprio meta da série. Mano, que o Pino desmaitou o Aronguejo. Não queria dar de gold pro Viper nem fodendo. O Bin controlou bem o Nair ali, velho. Ele vai conseguir ter pro Dragão. Vai ter, mas o certo seria ele dar o gold pra Zery, tá ligado? Aos 30 minutos de jogo. Ah, tá. Ele não liga muito só. Pô, esse Nairzinho, level 17. Guys, alma da BLG. Alma da BLG, a Ary sem ult. Pode ser o fim, pode ser o fim. Pode ser o fim, pode ser o fim, guys. Gente, o Bin vai destruir a luta quando ele tá level 17. Pode ser o fim. O Delight tá 10, pô. Ai, acharam o Bin, acharam o Bin. Meu Deus. Eita! Saiu. Nossa, ele deu o chapeuzinho. Acabou, acabou a luta. Nossa, mano. Ele tem BTP, ele tem BTP. BTP, BTP. BTP. Nossa, que teu chapeuzinho, mano. Nossa, o Viper cancelou o B dele, o Viper cancelou o B dele, guys. Nossa, o Dorian vai... Quem é que pega esse Dragão? Quem é que pega esse Dragão? Ai, pegaram o Viper. Mesmo assim, mas mesmo assim. Como é que ganha a luta agora? Nossa, o P tá aqui do Nair. P tá aqui do Nair. P tá aqui do Nair. Eles gastaram tudo no Bin. Nossa, é um passinho do Nair, mano. Nossa, Nair. Pega leve. Nossa, mano. Nossa, Nair, pega o Nair, caga a merda, mano. O Bin sair do engage do time inteiro da HLE sem nem mesmo gastar flash. Esse cara é bom, guys. Esse cara é diferente. O Nair, tá o Nair. O Nair, a gente tá falando do Bin, 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 mas o Nair tá jogando pra caralho esse jogo. A gente jogou muito, véi. Que que foi isso, cara? Nossa, véi. Ah, isso, meu Deus. Dois a um, Bin, Bin, Bin. Nossa, senhora. O Knight lembrou quem sabe nessa fight aí, velho? O Gold Jogging Mid. O Ranger jogando mid na saga do Unranked All Challenger que eu parei no Grão Mestre. A Bia não tá explodindo, então a Biri Biri... A Bia não foi lida. Ah. A Bia não foi lida. A Bia não foi lida. Mano, eu acho que foi sorte, mano. Não, não. É sorte, mano. Será que ele ia dar E-flash e daí o Rakan apareceu e ele não precisou flechar? É, ele ia fazer isso. Ele ia dar E-flash e quando ele viu que o Rakan tava ali... Caramba, o Rakan jogou bem, mano. Sabe quem esse Rakan aparece? O Ranger. Na Los Grandes. O Queria. Ah. Humilde, caralho. Que humilde, Gold. Que outros são, velho? Rapaziada, ele tava acreditando na galinha e aí já pode começar a rezar, velho. A Bia vai tentar defender essa parte superior do mapa, essa T12. É. Só que a Biri Biri vai trazer... Eu acreditei, mano, com o Dudão. É, eu não tava tão assim não, velho. Eu falei, a Biri Biri não é pouca bosta, mano. Vamos começar a zicar, galera? É impossível a BLG perder essa série? Ih, eu tô cedo ainda. Cadê a bola das pink? Ih, eu tô cedo. Não, não, tá aí, mano. Alguém chama o Ty pra transmissão, por favor? Só pra ele entrar, falar e vazar. Dá uma moral. Você precisa defender, então, se expandir, abrir a sua defesa pra segurar duas... Os cara é enjoado, guys. A Biri Biri, eles vêm nesse trancos e barrancos, mas o cara é bom, né, mano? Ah, é, mano. Você não ganha LPL à toa, né, velho? Já, já, ela vai chegar. E aqui na parte de cima, o Doran... Ele tem o contra-ataque, por enquanto vai sair. Vamos falar, Trubo? Point. Será que a galera tá preparada pra isso? Ah, toca tudo. É, eu não queria dizer, mas já que você falou, eu concordo, mano. A Gendee é um time melhor que a HLE, Zinha. O problema é... Aí você deu uma munição pro Marlimpo. É isso, a Gendee é melhor, guys. Bom... Bom charme, bom charme. R pra frente, Zéquinha, busca, busca esse jogo, mano. Dá um Rzinho pra frente, brinca um pouco. Mostra esse jogo, garoto. Tá faltando, mano. Não, foi, desculpa, foi o Knight que usou o ultimate roubado do Pinnati. Mas eles não vieram, agora vem. Opa! Uh, dá no final! Ai, meu Deus, cara! Deixaram o Elk pra trás, mano. E eu vou defender o Elk, tá? Isso aqui não é culpa dele. O cretino que não passou a lente ali atrás é um cretino. E deu recal antes do AD ainda. É, então. E cada um por si, filho. Não é pai dele? Todo mundo sabe que a AD Carry é igual criança, velho. Você não pode deixar sozinho, senão vai enfiar o dedo na tomada, velho. O Elk fez vazônias, mano. Ele fez uma arma guarda da caçadora. Ele falou assim, ah, meu super não me defende, então foda-se. Não, sério, ele tinha o gold exato pra fechar a penetração, o item lá. Ele fez arma guarda. Cada um por si, irmão. Não, cada um por si com a AD Carry não dá, mano. Eu sou a AD Carry, eu confirmo. É assim mesmo. Eu acho mais engraçado quando ele falava assim, Ah, porque o cara não tá tancando pra ele. E eu na minha cabeça. Oxe, se eu consigo desviar, ele também consegue. Todo suporte fala isso. Ô, o Cels e o Dudes era assim, o dia inteiro, todos os dias, mano. O Dudes falava, você é o Cels que você não tanca as coisas pra mim. E foi, uau. Eu tenho o mouse, você tem também? Se vira. É pai fazer isso. É, o pai gosta que tanca as coisas. É, o pai gosta. Saudades do CBLOL, mano. Só eu, véi. Queria muito assistir um CBLOLzinho, véi. Se tivesse um CBLOLzinho à tarde, agora, depois... Morreu um pouquinho, pessoal. Ei, 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 ei. E a gente flechou, desviou. Oh, passinho. Mas morreu. Ô, ô, ô. Ô, Bin. Tô mandando pra frente. Que isso, Bin? Olhe. Nossa, o Viper vai ter GA ainda. Nossa, ele beitou. Ele beitou, tem GA. Ô, o Viper saiu bem. E morreu. Nossa, olha o Bin. Olha o Giga, Bin. Giga, Bin, GG, guys. Feita aqui o do Doran. Ah, ganhou o tempo. Mano, o Rita é outro pra curar, velho. Ô, ele tá jogando. Ele tá jogando. Não, não é GG, não. Acho que não é GG, não. Enribe Alma. Enribe Alma. Enribe Alma. Enribe Alma. Enribe Alma. O pênalti vai nascer em 15. Vai nascer o Belém. O bom de tirar esse inib é que já prepara pro Barão, tá? Eu acho que é só... Ah, eles vão terminar. Pênalti nasce... Não, é GG. É o fininho, é o fininho. 2x1. 2x1. Vencendo os favoritos campeões da LCK, guys. Nessa série. Caralho. Ai, caralho. 2x2. Todo mundo aqui tá no Tanana, né? Tanana. Tanana. O meu palpite já foi. Porque era 3x1 pro HLE. Aqui o Ranger já errou.